Eu sempre vivo na memória, faz parte da minha história Nada vai nos separar, a amizade é do... A CIDADE NO BRASIL 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 Fala comigo aqui, Brisa. Mas, se a reta é positiva, a reta é... Cris! Olha, foi três anos, meu aluno em colégio, desde o primeiro ano que você não é, sentava no fundo, bagunçava na aula. E nas minhas aulas, na verdade, a gente não prestava atenção na matéria. Só ficava me olhando. Seguinte, Brisa. Você, Brisa, você tem que estudar, Brisa. Por quê, Brisa? Chegar na URGS, quando chegar na questão da geometria analítica, tem uma grã que chega a sangrar, gurizar. Aí, Magrão, o cara pode quecer a escadaria, acender um cigarro ali, porque o Magrão não se esforçou durante o ano inteiro e acha que vai passar, Magrão. Aí, Magrão, aí é só com transplante, Magrão. Se não, Magrão, é... Seguinte. Aqui, Brisa. Agora, uma brincadeira aqui. Quais são os três métodos do polinômio? Primeiro, é o do Chavis. Chavis dá... Chiquinha, Brisa. O segundo método é o método... Brioco fino. Opa! Brioco fino. E o último, quer sentar? Ganha... Convite pra Boate Fulcão. Ali nas barrafas, ali. É... Alguém sabe aí o último método? Sabe, Magrão? Ó... Tem um caixão ali, Magrão. Vai ali se enterrar, Magrão. Ó, o senhor não... Só não tem nem que estar aqui, Magrão. O senhor não tem nem que estar aqui. O senhor não está se esforçando? Caramba, Magrão. Seguinte, cheima. Com homenagem ao meu mestre, melhor pessoa que eu me ative. Recha! 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 E é o seguinte, né? Na aula, essa figura sentava no fundão, né? Fundão. E aí, olha, ele está no campo errado, né? O cara tem que ir fazer artes clássicas, né? Ou alguma coisa, contra a área, artes cênicas, alguma coisa. É uma figura, né? É uma figura. O cara é gente fita. Então, dá pra... Tu viu, Magrão? Tu não estudou, né, cara? Tu é o cara no caixão ali. Aleluia! 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 Ficurizada! Missão cumprida pra vocês, exclusivo da Mara. Foi difícil, mas... Conseguiu mudar. Agora é só descansar. Tá logo no blog, logo logo no blog. Aleluia! 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 Aleluia!